Eu quero te mostrar alguns sinais que indicam que pessoas possam estar na tua vida, porém, elas não foram enviadas por Deus. Ao contrário disso, foram enviadas pelo coisa ruim para se infiltrar na tua vida, no teu casamento, na tua família. São infiltrados. E o objetivo desses emissários enviados pelo cão é tirar você dos caminhos e dos projetos que Deus tem para a sua vida. Esse vídeo vai falar muito com a tua alma. Por favor, assista até o final. Infelizmente, parece que os inscritos deste canal não querem ouvir palavras espirituais, porque dá pouquíssimas visualizações pelo tamanho do canal, dá muito pouco view. Mas eu vou continuar a ajudar a você que quer melhorar a sua caminhada na presença de Deus e quer entrar no céu. Não sai desse vídeo, fica até o final. Eu volto logo após a vinheta. A paz de Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com todos vocês. Gratidão a todos que clicaram nesse vídeo. E eu peço, por favor, continue ajudando o meu canal a chegar a mais e mais pessoas clicando no joinha, o like. O like está bem baixo, vocês estão assistindo os vídeos e não estão dando o like, o joinha. Esse simples gesto de apertar no dedinho para cima faz o YouTube entender que os meus conteúdos são relevantes e passa a recomendar para mais pessoas. Então deixe o seu like, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. Me sigam no Instagram e eu tenho um recado no final desse vídeo para você que quer emagrecer com saúde e qualidade de vida. Olha, depois que eu comecei com esses assuntos mais espirituais, um pouco fora das polêmicas gospel, que eu gosto de falar, mas eu parti para o lado do ensino da palavra. O diabo está furioso, vocês não têm noção do que eu estou enfrentando nesses últimos dias e eu ainda vou contar para vocês. Mas eu creio que esse canal será reconhecido pelos frutos do Espírito e do crescimento espiritual das almas na presença de Deus. Então vamos falar dos infiltrados do diabo na nossa vida, dos Coisa Mandada. Acredite numa coisa, há pessoas que muitas vezes estão próximas de nós, mas elas não têm nada em comum conosco. Há pessoas que acabam se infiltrando e são disfarçadas. Achamos que são bons amigos, boas amigas. Pensamos que são pessoas que estarão conosco para o vai ou racha, para o que der e vier, ficarão do nosso lado em todo momento, em todo tempo. Mas cuidado, elas foram introduzidas no teu caminho com o objetivo de tirar você do seu destino e arrancar você daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A Bíblia nos diz que o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz para enganar as pessoas. Ou seja, tem pessoas que têm uma aparência boazinha, meiga, mas por trás é a personificação do mal. É uma arma do inimigo contra a nossa vida. A Bíblia nos diz em Provérbios 18, 24, para termos cuidado com as muitas amizades que podem levar-nos à ruína. Tem pessoas que estão próximas de nós, muitas vezes elas estão trazendo destruição para a nossa vida. O que está no interior delas é algo muito ruim. E o que está dentro delas também, muitas vezes, traz enfermidades para a nossa casa, nos deixam doentes. Quantas pessoas que muitas vezes vão na tua casa e quando saem, você fica doente, de cama, desanimado, parece que entra um peso espiritual nas tuas costas. Essas pessoas entram na nossa casa, trazem atrapalhos, confusão, brigas, inclusive afastam coisas boas de Deus que pertencem a nós. Eu creio que esse vídeo vai falar com você e detalhar o que você está passando nesse momento, o que você está buscando, às vezes buscando uma resposta, talvez você diga, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida, está tudo dando errado, as coisas estão indo de mal a pior, estava tudo dando certo, estava tudo bem, de repente apareceu um vento na minha casa, na minha vida, na minha família, desarrumou, espalhou tudo, desabou tudo, está uma bagunça, estávamos felizes, fazendo planos para o futuro, e de repente, tudo começou a ruir, a afundar, as coisas começaram a dar para trás, o que era um lar de paz, agora é só briga e discussão, ninguém se entende mais em casa, você reclamou ainda hoje isso, é porque tem um enviado ou uma enviada do diabo na vida de vocês, repito novamente, tem um enviado ou uma enviada do diabo na vida de vocês, você não está aqui nesse vídeo por acaso, esse vídeo, ele é uma mensagem profética para a sua vida, Deus te trouxe aqui, para que hoje os teus olhos espirituais, sejam abertos em nome do Senhor Jesus, Deus, ele precisa abrir os teus olhos, porque o próprio Senhor Jesus, ele não foi traído por alguém que estava longe dele, mas foi traído por alguém, por um dos que andavam ao seu lado, ao lado dele, e hoje eu vou ter que mostrar a vocês o perfil de falsos amigos, que andam camuflados aí na sua vida, o primeiro perfil de um amigo falciano ou falciane, é aquele que te incita, te encoraja para fazer o mal, tem pessoas que inflamam uns aos outros, para prejudicar outras pessoas, sabe aquela pessoa que você se abre, abre o teu coração, conta os teus problemas, e diz, olha, eu estou passando aí por uma luta, por uma aprovação, eu não sei como agir, eu não sei o que fazer, aí esse enviado do diabo diz, não, você tem que dar o troco, você tem que se vingar, revite, você não pode deixar isso quieto assim não, faz pior com ele o que ele fez com você, tem casos, por exemplo, que mulheres são mal aconselhadas por falsas amigas, por exemplo, uma mulher foi traída, aí essa mulher vai e pede conselho com uma enviada do diabo, aí essa enviada do capiroto vai e diz, ele te traiu? Faz ele sentir na pele a dor da traição que você sentiu, bota um par de chifre nele, chifre ele também faz pior com ele, você tem que trair ele com o melhor amigo dele, você acha que isso é um conselho sábio, de uma pessoa, que é realmente a sua amiga, induzir a você a pagar o mal com o mal? Compreendo o seguinte, existe uma coisa que você não pode ignorar, tem pessoas que estão torcendo para que você se arrebente, para que você faça algo para elas verem pegar fogo no parquinho, tem gente que ela está te dando um conselho para você fazer algo e depois você vai se arrepender, e isso aconteceu comigo há pouco tempo, então essa pessoa foi enviada pelo inimigo para perturbar e tirar a tua paz, foi enviada pelo inimigo para destruir e acabar com a tua vida. Outro perfil de um falciano ou uma falciane enviada do besta-fera são pessoas que destroem os teus sonhos, aquelas pessoas que matam os teus planos, os teus sonhos, aí você vai e conta os teus desejos para essa pessoa, ah, eu quero ter a minha própria empresa, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero construir a minha casa, eu quero fazer um sobrado, eu quero ter um carro bom, eu quero viajar o mundo, eu quero até mesmo trabalhar na obra de Deus, ir em missão, atender pessoas necessitadas com cesta básica, com roupa, fazer algo pela obra de Deus. Mas essa pessoa vai te dizer, para com essas ideias, você vai arrumar dor de cabeça, pega a prova com a mão, ou seja, essa pessoa está tentando matar os teus sonhos, desmotivar os seus desejos, ela está sabotando aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. E saiba que você tem muito desejo bom aí, desejos bons que agradam a Deus, que foi colocado pelo Senhor dentro do teu coração. Mas esses emissários do capeta, muitas vezes eles querem que nós venhamos a desistir dos nossos planos e sonhos, dos nossos projetos que Deus colocou e nos mostrou para fazer na sua obra. Mas um perfil desse tipo de gente enviado pelo cão em nossas vidas, elas não estão felizes com o teu sucesso e a tua prosperidade. O diabo colocou pessoas ao seu redor que não estão felizes com a tua prosperidade, estão incomodadas com o que você tem, com a casa que você construiu ou comprou, com o carro que você adquiriu, falando por aí, será que ele vai ou ela vai conseguir pagar? Tem gente que se incomoda até com o número de seguidores que você tem nas redes sociais. Está com inveja do teu crescimento na mídia e no teu trabalho também, no destaque que Deus está te dando. Não está contente com a projeção que Deus está te dando sobre as demais pessoas? Você sabe como que a gente descobre se alguém está incomodado com o nosso sucesso e com a nossa prosperidade? É quando ela se afasta de nós. Ela não te procura, te evita. só te procura por conveniência. E não é só isso. Elas tentam nos copiar. Se ela vê que você está ganhando dinheiro com alguma coisa, ela quer fazer igual a você. Ela quer fazer a mesma coisa que você está fazendo. Eu tenho um amigo youtuber em São Paulo que ele me contou que ele começou, o canal dele começou a crescer. Ele reformou a casa que ele já tinha. Uma casa simples, deixou um luxo. Aí ele comprou um carro bom. Aí ele adquiriu um sobrado, além da casa que ele já tinha. Ele comprou um sobrado em um bairro nobre, um carro zero quilômetro, e teve gente da igreja, da cidade, que começou canais, porque viu que ele estava ganhando dinheiro com o YouTube. Essa é uma das provas se a pessoa está incomodada ou invejando com o teu sucesso. O outro perfil do falciano ou falciane é quando eles querem desviar a tua atenção de Deus. Quando um falciano, uma falciana do satanás mandada pelo diabo encardido na tua vida e vai tentar te desviar, ele vai querer tirar a tua atenção no que Deus está colocando dentro do seu coração. Toda vez que você querer se envolver, você quer se envolver de coração na obra de Deus, toda vez que você quer fazer um propósito de servir a Deus melhor, ele vai de alguma forma colocar empecilhos e tentar desmotivar a tua fé. E presta atenção, ele é um ser infeccioso, ele é contaminador, ele contamina os outros. Ele é o tipo de pessoa que se aproxima de você para colocar no teu coração coisas contra o teu pastor, o teu presbítero, contra o ancião da tua igreja, contra o cooperador, contra o diácono. Tem pessoas que querem te colocar até contra mim aqui no canal. E eu já fui contaminado com esses espíritos. Quem me acompanha sabe que eu passei nos últimos tempos. Essas pessoas malignas se aproximam de você para você parar de seguir certos conselhos bons, para que você pare de ouvir as pregações da palavra, para que você pare de ir na igreja, para que você deixe de orar. Tem pessoas que elas querem nos desfocar do nosso propósito, nos desfocar do que Deus colocou no nosso coração para fazer. Então tenha cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. O último perfil que tem enviados do capiroto na tua vida, eu posso dizer que é um dos sinais mais fortes. É quando Deus usa pessoas para nos alertar, quando Deus usa o pregador no culto, na administração da palavra, quando Deus usa o ancião, o pastor, para nos avisar. Às vezes eles podem errar, mas muitas vezes estão sendo usados por Deus. Quando Deus usa um profeta, uma profeta para nos alertar, quando Deus usa também o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, às vezes até os nossos cônjuges, quando alguém da nossa família pega na nossa orelha, puxa a nossa orelha, é porque eles estão certos, e a gente não ouve um conselho desses, o que acontece? Nós acabamos confiando em uma pessoa errada, e nós somos prejudicados por isso. Então é isso que acontece, é esse o alerta de Deus hoje para a sua vida. Se esse vídeo foi importante para você, deixe a sua opinião nos comentários. Se você conhece pessoas, que elas estão nessas condições do vídeo, compartilhe esse vídeo com elas, ajude esse canal a crescer, deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, e eu termino mandando um abraço fraterno, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos, e se vocês quiserem emagrecer com saúde, olhe o recado do nosso irmão Rodrigo, o contato dele estará no primeiro comentário fixado abaixo. Paz e Deus, irmãos, aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutrum, aqui de Cianorte, Paraná, venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, o Nutrum Emagrecedor Natural, é um fitoterápico à base de plantas, que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês, facilmente, para você que já tentou de tudo, chega de conversa, vem com o Nutrum, que o Nutrum é top, vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrum. com o Nutrum. Com o Nutrum. Com o Nutrum.